É tão difícil entender Que eu já não vejo em você Aquele alguém que eu conheci E me apaixonei Já não consigo suportar Você querendo me tocar O meu desejo, a sua voz O que aconteceu? Fechar os olhos e sentir Que eu vivo bem com a solidão Dessa vez não posso mais mentir Pra te proteger Tente entender E se eu não quero mais você Espero de amanhecer E o que tiver que ser, será E quando o sol aparecer Seu coração vai te dizer Que o que tiver que ser, será Até um sonho tem seu fim Eu também vou cuidar de mim O que tiver que ser, será Seu dia eu quis, por que será Que eu nem suporto mais te olhar Já não consigo mais te ver No que acreditei Por que não tenta esquecer E deixa o tempo resolver Esse vazio que te faz Viver do que passou Fechar os olhos e sentir Que eu vivo bem com a solidão Dessa vez não posso mais mentir Pra te proteger Tente entender Tente entender E se eu não quero mais você Espero de amanhecer E o que tiver que ser, será E quando o sol aparecer Seu coração vai te dizer Seu coração vai te dizer Que o que tiver que ser, será Até um sonho tem seu fim Eu também vou cuidar de mim E o que tiver que ser, será La, 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 la Oh, 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 oh Na 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.